Oi, 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 olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo por aqui pelo canal. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, sou mãe de 4 e este aqui é o meu canal, onde eu vou fazendo sempre muitos vídeos, vlogs, rotina, compras. Para vocês que chegaram agora por cá, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de deixarem já o vosso like e de comentarem sempre, que eu adoro sempre saber a vossa opinião. Então pessoal, hoje trato-lhes então um vídeo de compras, que é um dos vossos vídeos favoritos aqui no canal, claro está. E então, eu precisava de algumas coisas já para a semana que vem e para o final de semana, e então aproveitei, fui lá dar um saltinho para aproveitar a promoção que eles tinham lá hoje, que era na compra, em compras superiores a 50 euros, eles estavam então a dar 10 euros em cafés e chás. Então eu aproveitei para trazer esses 10 euros e além de tudo, tinham também oferta então de um val também, de 5 euros e o produto da semana também. Então, sem mais conversas, bora lá para o vídeo que eu vou vos mostrar tudo. Então pessoal, como eu vos disse, foi o Pingo Doce, fui aproveitar as promoções, os 50 euros, para trazer os 10 euros do chá, fui aproveitar também o produto da semana para quem tem a app de Pingo Doce, e então também, hoje estavam a sair um vale então de 5 euros para congelados. E claro está, eu sou a caça promoções e fui aproveitar todas essas promoções, uma vez que tinha que fazer compras e tinha, então aproveitei para lá ir. Então, bora lá ver o que é que eu comprei. Então pessoal, estão aqui as minhas comprinhas que eu fui então fazer ao Pingo Doce hoje. Vamos então começar deste lado, como é o costume. Trouxe então um pão bimbo, aqui, pão de forma bimbo grande. Trouxe para experimentar estas tostazinhas de, que dizem aqui que são pãezinhos tostados, tostas de azeite alho e salsa, vou experimentar. Já as vi várias vezes lá, mas tenho que ter algum receio de trazer e depois não gostarmos. Mas vou experimentar desta vez para ver se gosto. Depois, isto aqui da farmácia, agora, como eu vos disse no outro vídeo anterior, o Gabriel está a fazer o Aptamil, o normal, já deixou de fazer o AR. Está-se a dar bem então com este, graças a Deus, que este aqui é bastante mais em conta. E a Aptamil está a fazer esta semana uma promoção, até o dia 3, de 25% sobre o valor. Portanto, este leite ficou a 8,60€, ficou um preço excelente. Vocês mamães que utilizam a Aptamil, então vão à farmácia, que a Aptamil está a dar 25% de desconto, ok? Vale super a pena. Este aqui, no caso, para quem é de famalicão, eu comprei na farmácia de calendário, ok? Prontos. Depois, continuando aqui, comprei então sacos de lixo no Pingo Doce. Comprei também as toalhitas de Odote, que estavam em promoção. Ainda tinha aqui, mas comprei, estavam a 99 cêntimos. Comprei dois pacotes. Depois, passava aqui para a frente, se calhar, para a parte dos legumes. Então, trouxe as batatinhas, para cozer, para a sopa. Trouxe também, aqui, cebolas, que fazem sempre muita falta cá em casa. Gastamos bastante batatas e cebolas. Aliás, todos os legumes. Trouxe aqui mais cenourinhas. Trouxe morangos, que estavam a 2,49€. Finalmente vi os morangos a um preço decente. Mesmo assim, ainda estão um bocadinho caros. Porque no continente, ontem, estavam a 2,99€ e no mínimo preço a 2,79€. Estavam bastante caros, então, hoje vi lá no Pingo Doce e trouxe. Trouxe aqui as bananas. Porque aqui, bananas em casa, eu não sei na vossa casa. Digam aí. Mas bananas aqui em casa, pessoal, é aquilo que mais se come de fruta. Depois trouxe aqui a maçã golden. Estava em promoção 1,59€. Estas mais amarelinhas são ótimas para fazer a papa de fruta do Gabriel. Basta uma maçãzinha destas cozida, que já é suficiente, que ela é bem grandinha. São muito boas mesmo. Depois, então, também, como vocês sabem, não pode faltar os tomatinhos cherry da Carolina. Nunca pode faltar cá em casa. Depois, alface. E ainda aqui, para terminar os legumes, uma courgette. Que ainda tinha ali 2. Portanto, uma courgette. Depois, se calhar, mostrá-vos ali outra vez atrás. Aqui atrás, o que é que eu trouxe mais? Trouxe sumos. Esta semana não havia sumos nenhum em condições de promoção. E eu acabei por trazer destes, até porque semana que vem eu vou ter que fazer outras compras. Porque, entretanto, o Rafa e o Gabi fazem anos. E eu tenho que fazer uma comprita maior. E depois tenho que comprar mais sumos. Então, comprei este néctar de 8 frutos. Da marca Pink Doce Care. Então, a imitação do bongo. Também é bom, pessoal. E este aqui, o light tropical, que eu gosto bastante. E comprei um compal, que a gente adora, de laranja maracujá, aqui em casa. Ok? Então, pois continuando aqui nos sumos ainda. E a vos mostrar, então. Tinha o bongo a 1,99€. E este aqui sai 6 suminhos a 1,50€. E eles gostam bastante também. Este aqui é 100% maçã. Eles gostam bastante. E este aqui é 100% laranja. E trouxe também a imitação do bongo de 8 frutos. Que também está a 1,50€. Portanto, saia bastante mais barato do que o bongo. E depois, trouxe também aqui, ainda para eles levarem para a escola. No caso, o Rafael. Que a Carolina tem aí na escola grátis o leite esplatado. Mas o Rafael gosta de levar de vez em quando. E então, trouxe aqui 7 leitinhos esplatados. Que é um por dia. E depois, trouxe também, aqui atrás, um açúcar. Antes que eu me esqueça de vos mostrar. Trouxe também aqui o leite Agros. Esta semana tinham 2 leites em promoção. Tinha o leite da Grécia a 52 cêntimos. E tinha o da Agros a 56. Então, eu preferi trazer da Agros do que da Grécia. Eu não gosto muito do sabor da Grécia. Prefiro o sabor da Agros ou da Mimosa. Ou então da marca do Pingo Doce. Então, resolvi trazer o Agros. E então, vamos continuar. Aqui atrás. E já falando então da promoção do café. Eu aproveitei. Como já tinha comprado aquele café na última compra que vocês viram. Comprei 3 caixas de café em cápsulas. Aproveitei então para trazer outras coisas, não é? Trouxe este que já não tomava há imenso tempo. Que é o Capuchino. Da Dolce Gusto. Que é simplesmente muito bom. Muito bom. Eu pelo menos gosto bastante. O Capuchino da Dolce Gusto. É mesmo muito bom. E depois, trouxe também aqui, as coisas de pequeno almoço, tostinhas integrais. Descobri ontem que a Leonor gosta de tostas. Tinha aí umas tostas e ela começou a comer e gostou. Portanto, trouxe estas pequenininhas que são mais fáceis para ela pegar e para comer. Então, depois, resolvi trazer, costumo sempre comprar Nutella, como vocês veem, mas resolvi trazer para experimentar, que nunca experimentei, este creme de barrar da marca do Pingo Doce. Vamos lá ver. Vou ver, depois digo-vos o que é que achei. Depois, continuando aqui à frente ainda. Trouxe aqui também mais uma latinha de tomate em pedaços. Trouxe mais o quê? Trouxe um leite condensado, estava em promoção, 94 cêntimos. Porque semana passada fiz brigadeiro e eles adoraram. E agora esta semana vou fazer outra vez. Já mandam a pedir. Trouxe também uma pimenta branca moída. Depois, ali atrás, trouxe aqui, então, dois óleos. Estava a 1,69 da marca Pingo Doce. Trouxe também aqui os chás, então, para ficar nos 10 euros. Trouxe este da Lipton. Para mim, os melhores chás da marca Pingo Doce, pessoal. Eu sou sincera, eu não gosto da marca Pingo Doce em chá. Acho que é um bocadinho ruim. Então, prefiro mesmo a Lipton. Acho que é muito boa. E então, trouxe a de camomila e trouxe também o de cidreira. Que os miúdos gostam bastante de chá. Depois, ainda aqui na promoção do café, para vos mostrar. Trouxe também aqui este café. E este eu nunca tomei. Café creme da Delta, ok? Ele estava em promoção a 3 euros e qualquer coisa. E eu trouxe então para experimentar. Eu já gosto da Delta da cevada, que costumo comprar. E agora resolvi trazer este café em creme. Depois, então, também ainda na promoção. O Neste Quick também entrava. E trouxe, porque é uma coisa que, apesar que eu tenho ali, mas gasta-se sempre. Portanto, já fica. Depois, então, nas coisas de pequeno almoço. Trouxe aqui umas bolachinhas. Estas aqui, as cookies, que estavam a 56 cêntimos. E estas aqui, que também estavam em promoção. Eu não sei vos dizer o preço, mas era 59, não estou em erro. Uma de cada. Depois, então, para continuar aqui, ainda nas coisas de pequeno almoço. Trouxe também estes donuts de chocolate. Que é para fazer um miminho, hoje é sexta-feira. E então, trouxe aqui também atum. O produto de oferta, então, desta semana no Pingo Doce era uma latinha de atum. Quem fizesse compras acima de 20 euros, ofereciam uma lata de atum. Eu trouxe duas, até porque não conheço esta, da marca Pingo Doce. E vou, então, experimentar atum ao natural. Depois, tinha também que comprar o queijo e o fiambre. Desta vez, atenta às taras, claro está. E pedi, então, o peito de poro Isidor. Como já vos disse, este fiambre é muito bom. Eu gosto bastante. E depois, trouxe também o queijo mimosa em barra, que estava também em promoção a 5,99. Depois, entretanto, trouxe também os iogurtes líquidos para a Leonor, os pequeninos, de Pingo Doce. Trouxe também estes da Anab, que estavam em promoção, também a 1,59. E depois, agora, há umas novas embalagens dos manhasitos. Normalmente, as sacas dos manhasitos trazem 5 bolinhos. Agora, há estes mini manhasitos. E eu resolvi trazer, então, para a Leonor, porque esta semana, os biscoitinhos dela, aqueles mini muffins que ela gosta, não estavam em promoção. E, então, eu resolvi trazer estes. De vez em quando, ela pede-me. E estes aqui são pequeninos, por isso, como só um ou dois e já está. Trouxe três embalagens. Hoje é sexta-feira, por isso, hoje é dia de quê? De pizza, cá em casa. Então, eu normalmente faço uma sopa boa. E depois faço aqui um bocadinho, um pão, aqui estes dois pães de alho e faço aqui as duas pizzas e está feito o nosso jantar, ok? Hoje é o dia da desgraça. Depois, trouxe aqui também, que gosto bastante para pôr na sopa e fiquei fã, a coubo-flor da marca do Pingo Doce, que é ótima. Trouxe os meus cogumelos, que não podem faltar cá em casa. Eu achei piada quando eu pus no tapete da caixa, o meu marido pegou e disse assim, isto não é para levar. E tirou-os. Mas eu adoro, adoro. Eles detestam cogumelos cá em casa e eu sou super mega fã, põe cogumelos em tudo que conseguir. Então, malta, estão aqui as comprinhas que eu fiz, o que é que vocês acharam? Agora vou-vos mostrar quanto é que eu gastei nisto tudo. Então, malta, estão aqui os talõezinhos. Vou-vos mostrar, se calhar, este primeiro. Então, ganhei, como eu vos disse, um vale de 5 euros em congelados, para então gastar entre o dia 22 e o dia 24 de Fevereiro. Eu, como gasto muitos congelados, para mim vale super a pena. E tinha mesmo que aproveitar este vale. Depois, então, está aqui o mega talão. E vamos lá ver quanto é que eu gastei. Gastei, então, nisto tudo, que eu comprei, 62 euros e 2. Eu sou sincera, eu achei que ia ser mais caro. E, então, poupei os 10 euros. Como vocês podem ver ali na ação, pouva mais. 10 euros. E poupei, no total, com um cartão de 25,75 euros e ainda ganhei 2 euros para combustível, ok? E, então, malta, estas foram as comprinhas que eu fui fazer hoje, então, ao Pinho Doce. O que é que vocês acharam? Deixem aqui embaixo, nos comentários, que eu adoro sempre saber a vossa opinião. E, por hoje, foi tudo, pessoal. Um bom fim de semana para vocês. Já sabem, fiquem bem, cuidem-se. Tchau, tchau. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.